Tem café, tem óleo, mas tem tudo pra sua mãe, tudo de verdade, porque no Ferracine é assim. Não são só os produtos pro dia a dia, mas olha essas cestas, cada coisa linda que tá aqui à disposição pra facilitar a sua vida e facilitar o presente pra mãe, a lembrança pra mãe, pra avó, pra tia que é mãe, pra quem é que seja que você considere merecedora de receber esses kits lindos. Aliás, não são só esses, viu? Aqui a gente também tem muitos produtos pros dia das mães. Aliás, nas três lojas do Ferracine em Jaú, tá sim. Tem cesta à vontade pra todo tipo de mãe. E o supermercado... Deixa eu ver aqui, tem celular na oferta? Pronto, era o que sua mãe tava precisando, eu tenho certeza. E deixa eu dizer, hein, a linha A23, salvo engano, já é 5G, inclusive, tá? Tá na promoção pra você o A23 e o Moto G22 na promoção e você parcela, claro, no cartão de crédito aqui no Ferracine. Vamos que vamos de oferta? Porque tá cheio de oferta, eu começo indo pro açougue, porque no açougue aqui do Ferracine você vai encontrar, por exemplo, miolo da Alcatra, só R$ 39,75 o quilo. R$ 39,75. Tem também colchão mole por R$ 33,87. Frango inteiro, um frango assado é bom, né? Não importa o dia. Quer mais? Tem mais oferta pra você no Hortifruti? Vamos pro Hortifruti, então, porque temos limão a R$ 1,55 o quilo. Ah, o limão, R$ 1,55 o quilo. Laranja pera, já vai aparecer na sua tela, R$ 1,98. R$ 1,98 você tem que aproveitar a laranja pera. Tem cebola, aquela enorme, a graúda, R$ 3,29 o quilo. R$ 3,29. E a cenoura? R$ 4,79. R$ 4,79 é cenoura extra, viu? Não é pequenininha, não, é cenoura extra. Tem mais oferta, tem maçã gala por R$ 6,87 o quilo. E tem oferta especial no tomate pra você poder aproveitar. Oferta campeã do Ferracini R$ 7,79. Por aí tá R$ 10,11, aqui tá R$ 7,79. Vamos que vamos, porque tem mais oferta cerveja antártica. Você vai pagar só R$ 2,69 no Clube Mais do Ferracini. Sensacional, né? R$ 2,69 no Clube Mais. Tem café caboclo, como a gente viu no começo do vídeo, por R$ 12,95 no Clube Mais. E óleo? Tá precisando de óleo? Tem o óleo Coamo ou óleo leve por R$ 4,95. R$ 4,95. Não deixe de aproveitar, porque tá barato. É preço campeão, é preço o Ferracini, o arroz pateco. R$ 18,75 no Clube. R$ 18,75 no Clube. Tem também... Hum, vamos adoçar a vida? Caixa de bombom garoto, R$ 9,49. R$ 9,49. Agora pros amantes da Coca-Cola. Vamos que vamos, porque tem Coca-Cola a R$ 6,99. Coca-Cola Pet, 2 litros, viu? Só R$ 6,99 no Clube Mais do Ferracini. Assim como o creme de leite Piracanjuba, R$ 2,99. Só R$ 2,99. Quer mais oferta? Olha a linha Seda na sua tela por R$ 7,45. R$ 7,45. Tem papel higiênico Elite, 4 rolos, por R$ 5,99. É folha dupla, viu? R$ 5,99 no Clube Mais do Ferracini. Olha o brilhante tamanho família Lava Roupa em Pó. Tamanho família, 1,8 kg por R$ 18,99. Por isso que eu falo que barato é aqui todo dia. Você pode vir ver. A gente segue com ofertas pra você do Ferracini. Estamos no setor... Há mais açougue, mais ofertas do açougue pra você. Vamos que vamos, porque como eu disse, tem miolo da alcatra por R$ 39,75. Tem o colchão mole por R$ 33,87. A R$ 127,79. O picanha, hum, picanha, hein? Tem picanha R$ 35,95. Tem panceta com mostarda quilo R$ 29,98. Filé de peito de frango congelado a partir de R$ 11,99 o quilo. Tem também lombo suíno congelado R$ 17,78. Tem bisteca suína por R$ 13,87. Tem queijo coalho da Criolo. Ai, que delícia, gente. Também na promoção, assim como pão de alho. Tudo isso pra você aproveitar no Ferracini. Vamos que vamos que tem mais ofertas. A gente tem aí agora na tela o setor de frios pra você. Vou falar pra você que tem presunto na oferta. Tem mortadela na oferta. Presunto magro sadia, R$ 2,79 cada 100 gramas. Tem mortadela marba tradicional cada 100 gramas. R$ 1,49. Tem também salsicha sadia hot dog por R$ 8,99. Tem salaminho da Cerati. Salame Cerati. Você viu aí R$ 21,89. Tem peito de frango Cerati. Cada 100 gramas R$ 2,99. Massa de lasanha mesane. Pacote de meio quilo. R$ 7,75. Você também encontra queijo Goda. Ó, que chique, hein? Cada 100 gramas na promoção também pra você. Assim como o queijo Reino da Tirolês. Tem o queijo Bri também na promoção. Tem queijo Gorgonzola na promoção. R$ 6,99 cada 100 gramas. Só o fartão, hein? Requeijão cremoso líder R$ 5,35 no clube, tá? No clube mais do Ferracini. Assim como também temos iogurte vigor greco. Iogurte vigor greco por R$ 1,98. Tem também sorvete do bom por R$ 22,90 se você ainda não fez o seu cadastro. Ou R$ 19,98 no clube mais do Ferracini. Vamos pra feijoada? R$ 6,99 é o preço do feijão. R$ 6,99. Aí você junta com o bacon da Sadia por R$ 23,79 o quilo. Ó, que delícia. R$ 23,69. Linguiça calabresa Cerati R$ 21,98. Só R$ 21,98. Tem o paio também da Cerati por R$ 7,99 o pacote já prontinho pra você. Quer mais? Tem carne seca Mondelli. R$ 18,98. Viu? Você já comeu, né? Costelinha defumada. Você encontra também na promoção aqui no Ferracini. E eu vou aqui morrendo de água na boca. Vamos pra limpeza e higiene porque tem sabonete flor de pé por R$ 1,79. Tem creme dental oral B por R$ 1,98. Ó, essa oferta é ofertão. É pra aproveitar mesmo, hein? Desodorante aerosol Rexona. Só R$ 13,75 toda a linha Rexona. Mulherada que gosta, aproveita, compra junto com o presente da sua mãe. Tintura de cabelo Beauty Color R$ 11,98. Tem também na linha feminina absorvente íntimos com tripla proteção e abas. Você leva R$ 16,00 e paga só R$ 14,00 por R$ 6,89. Tem fralda descartável Baby Sec Jumbinho por R$ 15,98 no clube. Você tá vendo aí. Assim como você também encontra desinfetante sanol por R$ 5,59. Tem também oferta em água sanitária IP por R$ 5,98. Amaciante de roupa IP vai aparecer já já aí na sua tela R$ 7,78. E o detergente em pó IP também R$ 1,98 no clube. E as ofertas não param, sabe por quê? Tem o bazar também. Vamos pro bazar rapidinho. Deixa eu falar pra vocês que tem oferta em jogo de copo R$ 9,98. Jogo de copo por R$ 9,98 no clube. Tem jogo de taça pra licor. Você encontra taça pra gin. Você encontra pratos fundo ou raso em oxford. Tem kit de calcinha. Tem camiseta trifil segunda pele. Ah, essa é boa. R$ 19,98. Tem sutiã, tem havaianas. Tem garrafa térmica por R$ 39,90. Tem porta-mantimento. Tem jarra de licor. Tem assadeira Nadir Figueiredo. Tem kit caneca. Aquele mimo. É um mimo. É mimo. Mas tem também, além do festival de sobremesa do Dia das Mães, que você encontra aqui e nas outras unidades do Ferracine. Vamos pra mais ofertas? Ó, você tá vendo aí. Aí é no Jardim Santa Helena. Tem oferta. Aqui na Rui Barbosa tem oferta. Lá no Novo Horizonte tem ofertas como essas. Suco Indy, só R$ 59,00 no clube. R$ 59,00 no clube. Aí você também encontra o filtro de papel da Brígita por R$ 3,49. Tem o biscoito laminado da Renata por R$ 4,59. R$ 4,59 no clube mais do Ferracine. Presta atenção nessas próximas ofertas, porque você vai com certeza correr pra cá. Tem Doritos a R$ 8,99. Gosta de Doritos, né? Doritos é bom. E como batata palha também é muito boa, R$ 5,78. Vão falar do almoço de domingo, porque tem gente que mantém a tradição e gosta da macarronada. E o macarrão, tanto espaguete quanto parafuso, por R$ 3,57. R$ 3,57 massa de lasanha da Petit Bon. Essa eu prefiro, tá? E recomendo. R$ 2,99. Vamos a Doça Vida, porque tá na promoção e tem que aproveitar a chocolate da Hershey. Por R$ 4,79. Só R$ 4,79. Também tem bombom da Neubauer. Amor Carioca, uma delícia. Eu conheci essa linha num evento promovido pela Apas de Bauru. R$ 8,35 no clube mais do Ferracine. Vale a pena, viu? Tem Ferreiro Rocher, caso você queira presentear a mãe com chocolates extra finos. Tem Ferreiro Rocher também. E tem a Mandita. Olha que saudada a Mandita. Dá uma água na boca. R$ 11,75. Quer mais oferta? Tem mais oferta e oferta com oferta do clube, hein? É isso que é bom. Tem maionese Hellmanns por R$ 8,99. Maionese Hellmanns R$ 8,99 no clube mais do Ferracine. Assim como o azeite Borges Extra Virgem, R$ 22,90 no clube mais do Ferracine. Agora sabe o que está na promoção, sendo ou não cadastrado no clube mais? É a Sardinha Coqueiro. A mais vendida do Brasil por R$ 4,59. Tem farinha de trigo globo também por R$ 4,19. Palmito picado só R$ 9,95. R$ 9,95. E vamos, não podemos esquecer dos nossos pets, né? Você que tem gato, você que tem cachorro, encontra todo tipo de petiscos e rações e afins aqui no Ferracine. E chegamos aonde todo mundo gosta. Estamos na adega do Ferracine. Ah, que delícia. Vamos para os preços baixos que você só encontra aqui. Eu começo, enquanto o Lucas vai passear, a gente já vai mostrar de cara o barril de chope da Heineken. Barril de chope, para você aproveitar, R$ 79,98 no clube. Está vendo como vale a pena fazer seu cadastro? R$ 79,98 para quem é cliente do clube mais do Ferracine ou R$ 89,00 para quem não fez o cadastro? Tem cerveja Conte, zero grau? R$ 1,97 no clube. R$ 1,97 no clube, você tem que aproveitar comprando no PEC com R$ 18,00, tá? Tem mais ofertas para você? Está aqui, ó. Cerveja Badem Badem Cristal, R$ 4,59. R$ 4,59. Tem que aproveitar. Queria falar que além da linha da Coca-Cola, a linha de refrigerante Jaúba também está na promoção, viu? Para você poder aproveitar. Mentira, é Guaraná 15. Desculpem o erro do Boni. R$ 3,89, toda a linha de refrigerantes 15. Você já viu aqui, né? Budweiser por R$ 3,95. Budweiser R$ 3,95. Mas tem mais ofertas, muito mais ofertas. Dá uma olhada que a gente estava te mostrando. Agora detalhando, as Badem Badem e as IPAs estão aí na promoção para você. Tem a cerveja Antártica por R$ 2,69 no Clube Mais do Ferracine. E eu peço que você me acompanhe, por favor, até aqui, porque temos bebidas finas para você enquanto você está vendo as Romarinhos, que também sempre estão com preço bom aqui. Dá uma olhada no Gin Tanquerai. R$ 107,98 para você que é cliente do Clube Mais do Ferracine. Tem Red Label por R$ 79,98 no Clube. Dá uma olhada no Buchan, nas 12 anos, R$ 189,90. Preço bom, preço campeão. Já vou avisando. O Dia das Mães vai ser o melhor. O final de semana vai ser de frio. E para quem gosta de bebida, o frio combina com vinho. Você encontra vinhos por R$ 45, você encontra vinhos por R$ 10,00. Você já ouviu falar do Cata Festa, né? Já ouviu, já ganhou, com certeza. R$ 10,87. Tem vinho góis também para você aproveitar na promoção. Assim como muitos outros produtos. Tem vodka na promoção, viu? A vodka Smirnoff está R$ 34,95. R$ 34,95. Faça o seguinte, para comemorar o Dia das Mães, venha para o Ferracine. Quer fazer a feijoada? Pode, tem tudo para a sua feijoada. Cara, se você quiser ser um filho, um marido legal, pode vir no domingo e comprar a feijoada pronta no Ferracine. Olha que maravilha. Aí você já aproveita e compra as sugestões e presentes que você só encontra aqui. Porque aqui ou em qualquer uma das duas unidades do Ferracine tem até vaso de flor que eu estou vendo espalhado pela loja. Faça isso. Você quer economizar? Vem para o Ferracine porque aqui é barato todo dia. E o Ferracine é parceirão, hein? Principalmente te ajudando a comemorar o Dia das Mães. Pode vir. Barato é aqui. Todo dia. Pode vir ver.